Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão PJ do Banco Original Digital. Você que é autônomo, tem um CNPJ e quer abrir uma conta com o original, cartão PJ do original, cartão de crédito, cartão múltiplo, débito e crédito, capital de giro, empréstimos, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, eu tenho conta no Banco Original, no caso APJ, praticamente quando o banco lançou a sua conta jurídica, eu abri a minha conta com o original. E aí, logicamente que eu não tenho grandes movimentações, devido ao meu trabalho ser diferente do de vocês, porque eu trabalho com digital. E aí, o original, eu abri a conta e chegou a esse cartão de débito para mim. Esse cartão de débito do Banco Original, eu já tenho a conta pessoa física com o cartão Black do original. E quando foi agora, este ano, de 2022, o banco me aprovou aí um cheque especial, que eu vou mostrar para vocês, um cheque especial na conta PJ de R$ 7.200. De conta jurídica, eu tenho aberto, que eu movimento mesmo, é o Banco BRB, que não tem limite nenhum. E no original, a conta PJ, eu tenho ali R$ 7.200 de cheque especial e também não movimentava. Então, assim, eu abri a conta no original, na PJ, através da conta física, que é o mesmo aplicativo, você tem as duas operações no aplicativo. E aí, o banco me ofereceu R$ 7.200 de limite na conta empresarial, o cheque especial da empresarial. E aí, ele me deu também um limite no cartão de crédito, aprovou junto com o cheque especial, R$ 28.800. Então, esse cartão agora se transformou em múltiplo débito de crédito com R$ 28.800 de limite, tá? Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo de vocês aí. Vocês podem ver meu nome, empresa, fatura zero, limite disponível e tal, a faturinha aberta, né? E as opções que a conta tem, que eu vou mostrar para vocês, tá? Além disso, eles me deram um capital de giro de R$ 100 mil reais. Então, cheque especial de R$ 7.200, cartão R$ 28.800, mais R$ 100 mil de capital de giro. Então, R$ 128.800, R$ 100 mil na PJ, ok? R$ 28.800 de cartão de crédito e R$ 7.200 de cheque especial. R$ 136 mil reais de limite na PJ, tá? É um limite razoável para quem não movimenta a conta PJ, né? Então, imagina se eu movimentasse bem a conta do original na PJ, né? Então, teria limite talvez até muito maior que isso, né? Então, vocês estão vendo aí que existe a possibilidade de vocês terem uma conta na jurídica, uma conta na jurídica do original e ter limites na conta, né? Como eu aqui. Cheque especial, cartão empréstimo, capital de giro. E aí, eu quero mostrar para vocês como que é a interface da conta para que vocês entendam direitinho o aplicativo no app do banco original, tá? Inclusive, este cartão, você tem a possibilidade de cadastrar carteiras digitais, que eu vou mostrar para vocês também. E solicitar cartões adicionais também. Até 10 cartões adicionais, inteiramente grátis, com a PJ do original. Eu coloquei aqui meu cartão black do original, da pessoa física, para vocês verem meu relacionamento com o banco. Então, na pessoa física, eu tenho, só para que vocês entendam, limite de cheque especial na pessoa física, empréstimo pessoal na pessoa física, e um cartão de crédito na pessoa física. Na jurídica, mais esses movimentos que eu mostrei para vocês, tá? Para você ter ideia, se você quiser ter a isenção da anuidade do cartão do original, basta você gastar mensal R$ 2.000 por mês neste cartão, que ele isenta a anuidade 100% para você. E se você quiser levar R$ 20.000 de investimentos na conta PJ, também mantém a anuidade isenta, enquanto o investimento se manter junto à conta PJ do original. Como eu coloquei o black aqui, eu vou mostrar a tabelinha para vocês sobre investimentos. Como que você isenta a anuidade através de investimentos, na pessoa física e na jurídica do original. Veja. A anuidade desse cartão é R$ 192,00. Conforme eu falei, você pode isentar ou por gastos mensais ou por investimento, conforme o seu uso com o cartão, tá certo? Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, vocês estão vendo aí a conta do original, o aplicativo na pessoa física. E eu vou pular para a pessoa jurídica para que você conheça, tá? Eu não vou dar ênfase aqui na conta pessoa física, eu vou pular direto para a pessoa jurídica, tá certo? Então eu clicando em trocar a conta, vai aparecer para mim essas duas aí, ó, pessoal e empresa. Eu vou clicar na empresa. Aí vocês estão vendo na tela, tem aí o saldo, pontos. Como eu não tinha o cartão de crédito, então não tem pontos. Aí logo abaixo, você observa o meu cartão na telinha aí, né? O cartão empresa, tá? E você vê lá sem gasto do cartão esse mês, vencimento e o limite. Então vocês estão vendo lá a empresa, Leandro Vieira, vencimento 1 de agosto de 2022, limite disponível 28.800, tá? Aí depois tem esses três risquinhos aí em cima do lado da empresa, eu vou clicar, né? E aí vai aparecer para mim as opções de movimentação da conta. Então eu tenho extratos, cartões, transferências, pagamentos, investimentos, PIX, Open Fine, recarga de celular, renegociação, capital de giro, débito automático, portabilidade de salário, seguros, dinheiro de volta, maquininha de cartão, agendamentos, depósito, previdência, comprovantes e tarifas, tá? Em tarifas, o meu pacote é o pacote avulso, tá? Então você observa que eu não pago nada, é porque eu não uso a conta aqui para ter os gastos que a conta necessita, tá? No entanto, caso eu queira ter um pacote de tarifa com alguns benefícios para a conta jurídica, você escolhe uma dessas contas aqui, R$29,90, R$39,90, R$44,90, R$34,90, tá? Não é o meu caso. Eu clicando em cartões, que geralmente o pessoal sente um pouco de segurança, não tendo as opções, né, no aplicativo, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui como verificar, por exemplo, como gerar um cartão virtual, tá? E também eu posso gerar o cartão virtual e deixar o cartão mais seguro, que eu posso também bloquear o cartão, tá? Então se eu quiser gerar o cartão virtual, eu vou clicar aqui. Eu não vou gerar, tá? No caso aqui, o cartão ainda. Eu posso consultar o limite do cartão e, dependendo de como eu vou usando o cartão, eles podem ir me dando mais aumento de limite, tá? Nas carteiras digitais, eu tenho a opção de cadastrar no Google Pay e também no PicPay, tá? Então eu posso cadastrar no Google Pay e no PicPay o meu cartão do original, tá? Eu posso também solicitar cartão adicional, tá? Junto ao meu PJ. Eu posso manter o cartão titular com bloqueio temporário, dando maior segurança para poder manter as compras mais seguras. Então eu posso deixar bloqueado o temporário e só desbloquear quando eu for usar, né? Que é assim que eu oriento a galera. Fazer aviso de viagem, alterar a senha, bloqueio do cartão, pedir uma segunda via, acompanhar a entrega do cartão, história de faturas, configuração do débito automático, né? A avaliação emergencial eu posso manter aqui também, tá? Ativo para ver se o banco, caso eu queira gastar um pouco mais do limite, o banco me aprove, né? E o contrato do cartão de crédito. Então você pode manter essas operações da PJ do original aqui. Já lá na opção capital de giro, que é onde eu mostrei para vocês, Também eu posso, pessoal, fazer pagamento pelo WhatsApp, caso eu queira aqui também, tá? E caso eu queira pedir um capital de giro com o banco, eu posso. Então eu posso ir ali e solicitar um capital de giro com o original, tá? Eu tenho um capital de giro de R$ 99.900 aprovado aqui, liberado pelo banco, né? Em 36 parcelas, caso eu queira, tá? Mas eu posso cadastrar conta Pix também aqui, a chave Pix na conta jurídica do original E também fazer movimentação pelo Pix, né? Mandar dinheiro para a conta do original através do Pix, tá? Pois bem, a conta PJ está ligada ao aplicativo da pessoa física. Então eu entro na pessoa física e clico em alterar, conforme eu mostrei para vocês, a conta E escolho qual conta eu quero. Então em um único aplicativo, eu tenho as informações da conta PJ do original E também da pessoa física. E assim eu crio um relacionamento com as três contas, caso eu queira, né? PicPay, PJ do original e pessoa física do original. E eu falei para vocês que eu tenho um relacionamento com o original só nessas duas contas? Não, eu tenho PicPay também. Então eu tenho um bom limite no PicPay, na pessoa física e na pessoa jurídica. Criando esse lastro de relacionamento, ajuda você também junto à conta do original. E se você quiser abrir uma conta no original, solicitar um cartão de crédito, tentar ver se pega um cartão internacional, um Gold, um Platinum, um Black ou o corporativo do original, nós temos os parceiros do canal aqui, o Levi, a Raquel e a Cláudia, que podem ajudar vocês na abertura da conta, acabarem sendo o seu consultor, o seu gerente da sua conta. Mas para isso, você tem que baixar o aplicativo somente quando eles derem o ok para vocês. Se você baixar o aplicativo e abrir a conta sem falar com eles, eles não serão os seus gerentes, tá? Então para abrir a conta, precisa chamar eles nesses números que eu estou deixando aqui para vocês na tela do vídeo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então dessa conta jurídica do original, com um limitaço, hein? Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então? Pedro Ravel, um grande abraço. Almir Melo, um grande abraço. José Gomes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.